Ela me fez comprar um carro, logo eu que amarro meu cavalo Ela me fez perder meu carro, a morra no condomínio fechado E me deu um tênis de presente, falou que a patina não combina mais com a gente Mas que menina indecente, aí não aguentei, falei do que o coração sente Vai pro inferno com seu amor, deixa de ser pião, não me muda Meu violão, não deixe não, não deixe não Larga o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu, não deixe não, não deixe não Deixa de ser bater ou de forró, não deixe não, é ruim, não deixe não Larga o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu, não deixe não Larga o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu, não deixe não Larga o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu, não deixe não Me deu um tênis de presente, falou que a patina não combina mais com a gente Mas que menina indecente, aí não aguentei, falei do que o coração sente O que? Bato o inferno com seu amor, deixa de ser pião, não me muda Meu violão, não deixe não, não deixe não, não deixe não Larga o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu, não deixe não Não deixe não, não deixe não, para o meu Deus do céu, não deixe não Larga o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu, não deixe não Não deixe não, não deixe não Larga o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu, não deixe não Não deixe não, não tem amor que vale isso não Ela me fez comprar um carro, logo eu te amava o meu cavalo Não sei se é capaz esquecer ou lembrar Que ficou um pedaço de você em mim Hoje eu quero te ver pra me entregar Como eu quero um novo beijo gostoso Do jeito que você faz carinhoso Por isso eu quero a sua sua família Como eu quero um cheiro de seu ouvido chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero um novo beijo gostoso Do jeito que você faz carinhoso Por isso eu quero a sua sua família Como eu quero um cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Cion do Fogli Do 요�ano Cion do que você faz carinhoso Do jeito que você faz carinhoso Meu marido é meio de amor que não estive NILTO ALMEIRA 40 ANOS NILTO ALMEIRA 40 ANOS Tu Matcha Ivota Lyripas Almeira Vão te esquecer ou lembra Ser colleaguea Você é Agora Não sei se era mais tecer ou lembrar E ficou um pedaço de você Hoje eu quero te ver Pra me entregar Como eu quero Um tipo de amor que mexeu Você faz a gravação Por isso eu quero as suas mãos em mim Como eu quero Como eu quero Um desse seu muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero as suas mãos em mim Cheio de amor que mexeu Trazendo o seu corpo e o sol E o seu homem está vivo Solta a chiama? Oi? Solta normal? Não, a energia não está 100% Mas se eu desligar agora até voltar tudo Está demorado Mas está chiando ou está fazendo a energia? Não, lá na frente está chiando? Ah, a taxa dele está fazendo a chiama Mas a energia não está chegando direito nela? Não, não Aí agora não dá pra mexer Mais tarde tem o DJ Aí ele vai ver o que ele faz Mas é que está chiando lá Não tem que ser energia Não, não é?